Ali está a BR367, olha aí o campo de futebol tem ali, olha lá, carro passando para Porto Seguro, olha lá o ônibus, olha aí o Poço Saúde, campo de futebol. Alô amigos do canal, bom dia, bom dia, estou aqui já no final do sítio, esse sítio tem uma frente muito boa, aí embaixo, nessa direção aqui é um vale espetacular, lá embaixo, muito bonito, aqui desse lado, de frente a fundo, que a rua está lá na frente, Eulene, bom dia, da frente até aqui o fundo, tem quantos metros? 800 metros, não, de lá até aqui, 32 metros, e de frente tem quanto? Não, 32 de frente e mais ou menos 80 de fundo, ah, 32 lá de frente, tem mais ou menos, porque a frente é lá, é isso, nós vamos para lá agora, e vindo cá para o fundo, tem mais ou menos 80 documentação em dia, essa frente toda aí é rua, não é isso? Se a pessoa quiser lotear essa área toda aqui, pode lotear em lotes, porque nós estamos aqui em Pindorama, distrito de Porto Seguro, aqui no extremo sul da Bahia, e Eulene, ela está vendendo essa propriedade. Vamos mais adiante aí? Tem uma casa, né, vamos olhando, vamos aqui, eu vou aqui na frente, vamos cá, tem uma casa, essa casa aí, certo? Aqui desse maracujá para cá, pertence, né, o lote, pertence o terreno, então está aqui, ó. Isso aqui é o que? Que árvore é essa? Abacate, abacate, ó, que abacateiro, é, gigante, né, vocês podem ver que está sujo, mas é questão de limpeza, né, e tem essa casa aqui, vamos dar uma olhada aqui. Mas eu tenho uma área muito boa, tem essa árvore aí, ó, tudo aqui pertence a esse sítio. É, o marco aqui da frente é esse aqui? É aqui, né, vamos mostrar aqui para ficar uma coisa... Quer dizer, a rua é essa aqui. A rua é essa aqui. Sim, aqui, não, peraí, vamos mentir aqui. Aqui é uma rua principal. É uma rua principal e entrada do sítio aqui. Pronto, o sítio, quer dizer, esse espaço aqui não é rua. Não, não é rua, não. Você disse que pegando de lá até... Vai até onde? Ah, vai até aí. Então daqui, rapaz, 32 metros, né? Pois é, gente, pega toda essa área aqui, ó, 32 por mais de 80, né? Sim. Então não vai chegar a 4 mil metros. Não. É menos. Mas é essa área aqui, tem uma casa, energia, água, algumas plantações, né, de coqueiros, mas pouca, tem aquele pé de abacate. E é como eu disse, nós estamos aqui em Veracruz, aliás, em Pindorama, município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Olha, a BR-367 está aqui a 200 metros. O distrito de Pindorama está aqui adiante. Aí na frente tem o campo de futebol. É tudo muito, vamos dizer assim, visível. Eu vou dar um pulinho aqui, só para você ter uma base em termos de situação, viu? Vamos aqui, que eu vou dar uma mostrada, porque é muito bom para você observar aqui a localização. E aí ficar mais fácil ainda, né? Porque a localização, isso aqui é uma rua, que a proprietária do sítio cedeu para Coelba, para, enfim, botar energia aqui. Está aqui, essa posteação foi toda a Coelba que colocou. Então essa rua dá acesso ao sítio de lá e esse que eu mostrei agora, que está à venda. O outro também está, mas é um outro departamento. Eu já fiz um outro vídeo. E aqui, só para você ter uma base, você que está interessado, você que está assistindo esse vídeo. Aqui, olha, o campo de futebol. Ali está a BR-367. Olha aí, o campo de futebol tem ali, olha lá. O carro passando para Porto Seguro. Olha lá o ônibus. Olha aí o Poço Saúde. Campo de futebol. Mais aqui a 200 metros tem um posto de gasolina. E aqui adiante, tudo aí é o distrito de Pindorama, que fica afastado, como eu disse, 20 quilômetros daqui para Porto Seguro. Tem até coletivo daqui para Porto Seguro. Então a localização é excelente. Se você vem de ônibus, é só parar ali, do ônibus e descer. Se tiver com o carro próprio, não tem problema nenhum. É só adentrar aqui um pouquinho que você chega. E vindo de Porto Seguro também, pela mesma forma. Essa cancela aqui é uma figura decorativa. Isso aqui vai sair. Isso aqui não prevalece nada, isso aqui é rua. E o sítio está lá, aquela esquina ali, que está aquele carro branco. Ali tem 32 de frente, por mais de 80 de frente a fundo. Então, é uma localização extraordinária. Documentação em dia. Eulene, está por quanto? Você está vendendo? 120 mil. 120. Quer dizer, o cidadão que chegar aqui com 120 mil, vai pegar uma área boa, com casa. Mas está aí, gente. Um local agradável, plano. Lá no fundo é um vale bonito demais. Muito bonito. Muito bonito. Eu estava olhando uma coisa, né? Qual que é a posteação aqui, ó? Então, isso aqui é uma rua. E a partir daqui, né? É. A partir desse coqueiro aqui, ó. Para lá, 32 metros. Até aquele carro branco, mais ou menos. Já é o sítio. Área muito boa. 120 mil reais. É só ligar para Eulene. Seu telefone, Eulene? Ah. 73-999-67-13-11. Pronto. E aí, é só ligar e você comprar essa área tão linda, né? Oi, Eulene. Ainda tem esse lado aqui, né? Sim. Tem um lado aqui que pertence aí, ó. Tem a casa. Aí a casa aí, né? E... Bom dia. E tem... Oi. Essa área aqui. Esse lado aqui ainda, ó. Que dá mais ou menos o quê? Os seis metros, né? É. A casa, quer dizer, ao todo são 32 metros. Então, tá aí, gente. Muito obrigado. Eu já agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. E ligue para Eulene. E faça negócio. Você vai pegar uma área muito boa. Próximo de Porto Seguro. Perto de tudo. Dentro do distrito de Pindoramba. Porém, afastado um pouco. Isso é muito bom. Tratando-se de zona rural. Então, é importante demais. Desde já te agradeço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho